Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vamos! Agora sim, agora eu posso dizer pra vocês que estamos iniciando aí a viajada. Deixa eu sair aqui. Saindo aqui da Sunina de Rondonópolis, né? No parque da Sunina aí de Rondonópolis, em busca do Sidrolândia. Sidrolândia é um pouquinho pra lá de Campo Grande. E... opa, deixa eu deixar no manual ali, essa história de manual e automática que a gente acaba até se perdendo, entendeu? É... pessoal, vamos recapitular aqui como que foi a minha volta. Eu cheguei, aí peguei uma estrela e fui carregar uma borra aqui do ladinho, aqui na Cofib, aqui em Rondonópolis mesmo. Então eu fui lá, carreguei a borra e trouxe pra empresa. O que é a borra? A borra é o produto, né, que vem pra empresa pra... É a matéria-prima aí, pra produção do óleo, pra ração animal. É... aí eu descarreguei a borra no sábado, terminou de descarregar à noite. E... ontem foi domingo, eu fui lavar a estrela, né, lavei ontem a estrela. E... hoje, segunda-feira, eu carreguei pra... Então cala, gente. Eu carreguei pra Sidrolândia. Então vamos lá, primeira entrega no Rente aí, depois do retorno aí das minhas férias. Certo? E nós estamos... Retornando aí, né, com a maior garra, com a maior força, como sempre, com disposição pra trabalhar. Né? Sempre assim. É... Pessoal, vocês sabem uma coisa que eu quero comentar aqui, rapidinho, com vocês. Lembrar vocês. É sempre bom lembrar, né? Quando a gente fala... Quando a gente fala em parceria, geralmente algumas pessoas acabam não gostando, né? Ah, tá assistindo vídeo, mas tá ficando... Né? Fazendo propaganda e tudo mais. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro pra vocês aqui. Pra quem me segue há bastante tempo já sabe disso. Mas quem é novato aí, né? Vamos deixar bem claro. Quando eu falo de parceria, quando eu indico alguma coisa, quando eu falo sobre alguma coisa, é algo que serve pra mim. Você pode ter certeza absoluta que é algo que eu uso, ou que o meu pai usa, ou meu cunhado, ou seja quem for aí da área de caminhão, que seja da minha família. Certo? E é algo do meu dia-a-dia. É algo que realmente eu utilizo. E por isso que eu trago aqui pra vocês. Por quê? Porque é bom pra mim. Se for bom pra mim, talvez seja bom pra você. Nem tudo que é bom pra mim vai ser bom pra você. Mas talvez seja. Então, por isso que eu deixo a guia. Como vocês sabem aí, meu grande parceiraço aí do momento, né? Tem sido a Freti Brás. E algo que eu acho muito, mas muito interessante da Freti Brás, algo que vale muito a pena aí a gente bater na técnica e falar, é sobre os benefícios que ela traz. Porque muita gente enxerga a Freti Brás como algo de frete apenas, né? Ah, é uma empresa aí na qual a gente encontra cargas, né? Realmente a gente encontra cargas. Hoje ela é o maior aplicativo com cargas disponíveis no mercado. É forte. Todo mundo aí que é do ramo de transporte conhece e sabe disso. Mas, além disso, eu quero lembrar vocês que ela tem também outras vantagens pro motorista, né? Ela tem as vantagens aí como, por exemplo, o clube do frete, né? Que eu já falei aqui pra vocês. O clube do frete, né? E traz vantagens para os motoristas. Em questão de desconto na conta de pneu, em questão de desconto em renda de farmácias, enfim, né? Traz vários benefícios. E eu quero contar pra vocês hoje, hoje, que além disso daí, tem novidade por aí. A frete brasa, ela está em parceria, entrando em parceria com alguns postos de combustíveis. E esses postos de combustíveis, eles estarão... Quem é parceiro do frete brasa aí, terá desconto no preço do combustível. Isso mesmo. A gente sabe que grande, grande, né? Um grande vilão aí do motorista hoje na estrada, do profissional do volante, é o combustível. É o valor do combustível. Então, a frete brasa aí, por com essas parcerias, está buscando essas parcerias, pra que possa aí obter algumas vantagens pra nós, profissionais na estrada. Então, eu quero dizer pra você assim, eu vou deixar na descrição aqui, se você ainda não baixou o aplicativo da frete brasa, baixa, entra no site, acompanha aí nas redes sociais. Tem muita coisa boa aí, além de cargas, né? As quais aí podem vir beneficiar você. E vale muito a pena, né? Parceirar isso aí. E a forma... Eu gosto, sabe quando eu vou falar sobre parceria aí que vem realmente, que eu vejo assim, que está trazendo algum benefício pro motorista, pro profissional da estrada, e não só o benefício a si próprio, eu gosto de falar. Eu gosto de falar, eu gosto de mencionar, sabe? E vamos que vamos aqui, ó. O barulho aí, o escaneão, ó. Vamos que vamos aqui, o buscane do Cidolã. Estamos aí saindo da Rondonópolis, né? Já passamos, saímos ali do Anel Viário. Agora, vamos atravessar aí o Rondonópolis. Esse texto aqui vocês já conhecem, vocês, né, sempre passam comigo por aqui, né? Sempre viajamos por aqui, é meu... Esse aqui é meu caminho da roça, né, pessoal? Esse aqui é meu caminho da roça, e é o local que eu vou, que eu venho, e vou, 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 e vai. E... É desse jeito aí. É... Eu acho que eu até acabei esquecendo de contar pra vocês. Aí teve algo muito interessante nessas férias aí, que eu estava de férias e o pessoal ficava, Vanessa, você não vai voltar pro caminhão? Tipo, com uma semana de férias o pessoal já ficava, Vanessa, cadê você? Vanessa, você não vai voltar a trabalhar? Vanessa, você largou do caminhão? Vanessa, como que saudade de você na estrada? E eu achei bem engraçado assim, porque que bom. A gente acaba tirando férias igual que um trabalhador normal tira férias, né? Chegou, deu um ano de trabalho, ele vai tirar férias. Eu, no caso, passou, né? Deu um ano e pouquinho aí. Um ano e acho que dois meses, três meses. Mas é normal, né, funcionário aí tirar férias. Mas a gente, quando tá aí, né, na estrada e filmando todo dia, então o povo acaba acostumando, né? Acaba acostumando com a gente. E aí, quando você fica dois, três dias, o pessoal já começa, né, tipo, a reinar. Manda mais nada. Vem, né? Queremos você no caminhão. Tipo assim, né? Pô, eu não vou descansar não, não tenho esse direito não. Só os outros. Mas eu, assim, ao mesmo tempo, eu fico contente, sabe? Eu fico contente que vocês sintam falta de mim, que vocês sintam falta dos meus stories na estrada, lá no Instagram, no Facebook. Vocês sintam falta da minha companhia, sabe? Obrigada, obrigada, coração. Eu me sinto muito querida por isso. E eu quero contar uma coisa pra vocês. Em outubro, eu saio de férias de novo. Por quê? Porque minhas férias, elas foram divididas em 15 e 15. Então, eu tirei em 15 dias, em agosto. E agora, em outubro, eu tiro os outros 15. Então, vocês vêm aqui, assistem aqui. Aproveita muito, aproveita muito. Porque lá em outubro, nós vamos ficar... Que nem diz lá na minha cidade, nós vamos ficar vagando de novo. Entendeu? Lá na minha cidade, quando eu falo, quando a pessoa tá sem fazer nada, né? Não tá trabalhando, eu falo, mas tá vagando, tá de varde, né? Eu não sei o que falar aí na tutela. Nós lá temos que dizer lá, tá de varde, tá de varde, tá me vagando. Então, mas contando aí pra vocês, né? Porque vamos dar mais uma trabalhadinha aí. E aí, vamos... Eu queria, na verdade, essas férias no final do ano, né? Queria elas em exemplo, Natal e Ano Novo. Mas não será possível, porque não pode passar da data que eu fui contratada. Então, é isso aí, moçada, né? Assim, tem os projetos de mudança aí, né? Mudança pra melhor. Tem algumas coisas aí que estão se encaminhando. Tem outras coisas em mente. E aos poucos aí, bem-vindo. E eu vou poder estar falando pra vocês. Por enquanto, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. Mas, eu quero só dizer assim que eu me sinto muito bem. Muito bem ter vocês aqui. Muito bem com essa falta aqui, sentido de mim. E muito bem estar aqui, né? Estar aqui no meu mundo. No meu terreno. No meu habitat. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Não esquece, não, ó. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Um link lá da Fred Brás. Entra lá. Vai acessar o clube do Fred. Vai fazer seu cadastro. Vai aproveitar as vantagens que eles têm disponibilizadas aí pra nós. Beijo no coração. E tudo que bom!